Música Agora o estado da arte está nas ruínas de São Francisco, no bairro que inclusive leva este nome de São Francisco, um local que tem uma importância turística, histórica e cultural muito importante aqui em Curitiba e é um local onde a gente pode notar, né Candieiro? Uma participação muito importante nos negros da construção das cidades do Brasil, né? Sim, Gabriel, sim. A presença negra aqui em Curitiba, os afros curitibanos, eles estão aqui há muito mais tempo que a população europeia. Este espaço, este espaço em especial, as ruínas de São Francisco, eu cresci aprendendo que isso aqui era arquitetura colonial portuguesa. Hoje nós sabemos que isso aqui não é arquitetura portuguesa e sim arquitetura vernacular africana, né? Este espaço, ele é um portal entre a Curitiba antiga e a Curitiba contemporânea, né? Cada pedra desta daqui foi colocada por um negro, foi colocada por um homem negro, né? Aqui não tem só força física, aqui tem tecnologias africanas. Essa taipa de pedra, né? A forma que foi feita. Aqui é um espaço de muita memória, memória dessa população afro-curitibana, dessa população afro-paranaense, né? Aqui em 1829, essa igreja, São Francisco de Paula, funcionou como Câmara de Vereadores. Poucas pessoas se lembram disto. E curiosamente, a mesma data, que aqui embaixo, a 100 metros, aqui 100 metros mais para baixo, aqui, nós temos a igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. E bem nessa época, aqui acontecia também as Congadas Curitibana. E o que são as Congadas Curitibana? É a coroação dos Reis Congo. Essa festa, uma festa que tem uma memória incrível, durava mais de 21 dias. E é justamente no ano de 1829, quando os vereadores ocupavam a Câmara de Vereadores, foi feita uma lei que proibia os nossos batuques há 190 anos atrás. Quando você procura na memória da cidade, você vai encontrar o primeiro retrato de Curitiba, que é de Bebret, de 1827, que é justamente um homem negro livre, 1827. E está aqui, justamente, trabalhando na construção dessa maravilha da arquitetura paranaense, desse trabalho de preto. Dá para dizer, Candideiro, que as ruínas de São Francisco fazem parte de um roteiro, é um roteiro chamado Linha Preta, que é uma criação do Centro Cultural Baitá, que catalogou 21 pontos da cidade, que fazem de Curitiba a capital mais negra do sul do Brasil. Não é isso? Sim. A Linha Preta foi uma das formas que nós encontramos de traduzir diversos fragmentos que nós fomos encontrando. Essa Linha Preta está se desdobrando em uma coisa que nós estamos chamando de trilhas afro-paranaense. Então, a gente fez esse primeiro trabalho aqui, no Centro Histórico. Aqui nós temos 21 pontos, mas isso ainda está se ampliando mais, porque isso ainda vai lá para o Sítio Cercado, isso vai lá para o Boqueirão, isso vai lá para o Barigui, porque ali também se pegava ouro. Agora, em fevereiro, Candideiro, a gente teve o Carnaval, mais uma edição do Carnaval. E é sempre bom lembrar que há mais de 30 anos aqui em Curitiba, quem realiza a abertura do Carnaval é o Bloco Afoxé, que traz muita capoeira e que também traz as bênçãos do samba, do candomblé e da umbanda. Essa é uma tradução que o Bloco Afoxé abre a avenida para que o Carnaval possa acontecer numa referencial simbólico muito forte. Sim. O candomblé, o que é o Afoxé? O Afoxé é a religião na rua, é o candomblé na rua. A rua tem dono e a religião vem fazer referência ao dono da rua. Na nossa fé, nós respeitamos o dono da rua. E quando acontece essa manifestação, ela é mais antiga. O primeiro Afoxé é de mil, não de Curitiba, o primeiro Afoxé do Brasil é de 1995, 1895. Nós precisamos levar em consideração que em 1829 já proibiam os nossos batuques. Quando você pega a cultura da capoeira, lembrando que a capoeira é um patrimônio da humanidade, está em mais de 200 países, não é qualquer coisa. Quando você vê um balanço ali, é a bateia, é o facão que cortava a cana, era a bateia que pegava o ouro, era a inchada que carpia. Porque quando se fala em cultura do negro, nós falamos de trabalho. Nós não podemos romantizar a escravidão. Quando se fala em cultura, nós estamos falando de trabalho. Então o Afoxé vem para a rua com toda essa bagagem, vem com maracatu, vem com capoeira, vem com candomblé, vem com a umbanda, vem limpando a avenida, para que o cortejo, que os três dias de carnaval, eles sejam feitos em paz, em harmonia. Então a linha preta vem trazendo esses fragmentos, revisitando a memória da cidade e é surpreendente, surpreendente a quantidade de informações que nós encontramos. A cada sábado, um sábado por mês, nós abrimos a linha preta para toda a sociedade, para toda a comunidade. Está aberto também, as pessoas podem agendar a visita à linha preta. As escolas, o nosso foco é nas escolas, principalmente nas escolas públicas, podem fazer esse agendamento. Existe um mapa da linha preta, existe um site, uma página. Qual é o endereço? O endereço ali, você pode encontrar isso no informativo.maita.wordpress ou na linha preta também, .wordpress. Você vai encontrar as informações necessárias.